Zezé de Camargo Chitãozinho Luciano desmaiou Luciano desmaiou? Luciano está sendo acudido ali pelo pessoal teve naquelas poltronas reservadas à família ele teve que ser acudido ali ele mal chegou próximo ao caixão e teve um desmaio aí agora próximo ao caixão Zezé de Camargo a esposa, Chitãozinho, Sandy a esposa do Chororó e o pessoal acudindo lá o Luciano muito emocionado aí diante do caixão do amigo Leandro os amigos estão nesse momento aqui reunidos para esse adeus eles estavam sendo desesperados esperados aqui desde de manhã, Sandy chorando muito também a Noeli ali ao lado, a mãe né esposa de Chororó eles agora ali atendendo Roberta Miranda o Chitão o Zezé agora estão com as atenções voltadas para o Luciano o pessoal está até abanando ali porque criou realmente um tumulto isso e a emoção para o Luciano foi forte demais o Chororó chorando muito aí a perda do amigo olha só e o tumulto que se formou com a presença deles olha o Chororó ali dando seu adeus próximo ao ao caixão aí ali é baixado até Roberta Miranda retornando aqui para as suas despedidas o Seno não conseguiu chegar nem muito próximo do caixão e a polícia militar agora tendo que ter muito controle dos visitantes eles passam correndo por aqui o tempo está se esgotando e a aproximação aí do Chororó do Chitão eles querem se aproximar mas isso é impossível a passagem dos fãs nesse momento é muito rápida e se formou um cordão de isolamento de policiais então eles veem muito pouco agora o caixão onde está Leandro e aqui logo de imediato o que a gente vê é Chororó trazendo o símbolo do adesivo da família ele é da família sertaneja o Tiãozinho ele está de camisa azul à esquerda atrás de Chororó atrás do Chitão agora o Tiãozinho também o irmão né eles fazem parte é a família Lima nesse momento aí inconformada com o que aconteceu com a família Costa então a gente vê o Chitão abraçado ao Chororó aí lágrimas aí como todos os outros eles mostrando o quanto eles são iguais nesse momento a todas aquelas pessoas que perdem um amigo perdem alguém muito próximo e agora sim é que o Luciano se aproxima do caixão próximo aí abraçado por Zezé parece que ele hesita olha só tiveram que abrir até a camisa dele lá e ele fica agarrado ali ao Chororó ao Zezé ele chora muito ele está inconformado com essa situação com a perda do companheiro um amigo a menos no grupo que eles vinham formando já há alguns anos se apresentavam aí em diversas festas em grupo eles estão agora bastante abalados isso é visível pra todos nós vamos agora chamar a repórter Simone Nittoli que tem do lado de fora outras informações Silvana eu só quero lembrar pra vocês que nós jornalistas já se viu sim em algumas entrevistas coletivas ele já demonstrou isso em alguns episódios e a gente confirma isso nesse momento bem é contagem regressiva mesmo e o que a gente torce é pra que todos os fãs consigam ver mesmo que por alguns segundos o caixão aí do Leandro você vê do lado de fora da Assembleia Legislativa a gente vai mostrar já já os dois caminhões do Corpo de Bombeiros eles já se posicionaram na entrada do prédio da Assembleia Legislativa porque daqui a pouquinho eles vão levar o corpo do cantor Leandro até o cemitério de Congonhas a gente vê ainda muita emoção por parte dos amigos e dos parentes do Corpo de Bombeiros eu a vejo mais bonita se arruma e se sinta e sai mais um dia de fofo eu na rua quase louco pensando nela na cabeça sua imagem no meu peito a vontade de ser o homem dela eu te volto no trabalho vou de novo pro meu quarto por te amar da minha janela solidão quando a luz se apaga eu de novo em casa morrendo de amor por ela solidão e minha mãe está vasta não suporto a vontade de fazer amor por ela nesse momento uma homenagem o texto dessa homenagem que ele faz ele já disse aqui pra gente mas agora repete ao lado do caixão Edson e Gaúcho que faz essa homenagem a Leandro que já pediu até uma salva de palmas aqui Fernanda que está a situação aí do seu lado realmente é uma comoção nacional